Olá Amapogo, bem vindo a mais um episódio de Dall Warb 2 No ultimo episodio encontramos o Cassius de novo E viemos ai atrás do Reino de Clayton Creidon, que é o reino do Cassius, que é um reino de espiões E com ele achamos o local, então agora a gente tem que contratar o povo para encontrar a serra Já que eles sabem de tudo em todo lugar Esse é Cleidon, uma nação de espiões, nossa nação boa ao redor do mundo coletando informação Só que o Cassius tem que fazer um relatório para o rei primeiro Então vamos lá, vamos ver se a gente acha o rei de Clayton Oh Cassius, eu estei esperado por você Percebi a palavra que nós estamos... que você estava seguindo para cá Então, você já deve saber porque viemos Sim, eu escutei que você está procurando por uma garota de nome serra Sim De fato, eu tenho umas novas ordens para você Você esqueça sobre essa garota e comece a trabalhar como espião para Cardosa O que, vossa majestade, eu não posso fazer isso Nossa lei nos faz aceitar trabalho de qualquer país Desse jeito nós podemos manter o equilíbrio do mundo Você sabe disso, Cassius Mas... Mas... É... mas... É... mas... É... mas... É... mas terça, é o que é meu Cassius Esse é seu trabalho Caramba, tá dando um sono cara Hehehehe Vossa majestade Olha só Serra Ah, eles... São eles Vossa majestade Não a uso Por tentar forçá-lo Só que o Cassius Ele tem as coisas Quanto que a irmã dele desapareceu Por causa do... Você achará que ele tem um... Problema contra Cardosa Sindra Ah, eu vejo que seus sentimentos por mim E pelo que aconteceu com a sua irmã Não mudaram Esqueça o passado Você era um espião trabalhando contra Cardosa Em qualquer hora Você sabia que... Que... Seria a morte se pegássemos você Vem, vamos acertar isso, Cassius Nossa majestade Nossa majestade O fato é que Cassius Trouxe Lagnos Para nós Já é o suficiente Eu vou pagar A soma que estamos de acordo E... Encerrar o trabalho Ah... Esplêndido Agora Lagnos Vamos fazer um negócio Você vem conosco Junto com a armadura Em retorno Eu deixarei Serra aí Não faça isso Tudo bem Para trás Não há outro meio Além disso Se eu for com eles Eu posso ter a chance De conseguir a vingança Por meu pai Não se preocupe comigo Tudo bem Império Negro Eu irei Lagnos Ah... Finalmente Eu tenho isso E agora? Seu nome era Alice Certo? Posso ver o ódio nos seus olhos Você tem o sentido de justiça forte como seu amigo Bora, deixa Serra aí Ah... Isso é certo Como eu estou ficando mais velho Eu acho que eu estou esquecendo as coisas mais rapidamente Na outra mão Eu sinto nenhuma vergonha Eu não vou entregá-la de volta Eu ainda preciso dela Eu ainda preciso dela Sindra Sim, mestre Mate todos eles Eu tenho uma força O que é essa luz? Não pode ser Hum... Ela transportou todo mundo Hum... O que... Como é que merda? Onde nós estamos? As montanhas? Espere... Primeiro de tudo... Como chegamos aqui? Ah... O poder da deusa Eu... Não... As gemas fizeram isso Eu apenas pensei que tínhamos que escapar Serra Serra... Como você pode fazer isso? Eu... Eu não sei Tudo bem... Se você não sabe... Você não... Sabe... Bem, o que deveríamos fazer elas? Eu acho que a primeira coisa seria descer da montanha É... Ei, anime-se Se você está preocupado com Lagnos Não esteja Eles podem ter levado ele De volta para Cardosa Mas... Lagnos que eu conheço Não irá facilmente Bem... Vamos rápido Pode ser que é uma cidade Algum lugar No pé da montanha Deixa eu ver Eu até acho que eu tenho uma arma nova Para ser... Shotgun A deusa que usa... Armas? Vai... Agora vai começar as lutas intermináveis para descer a montanha quê? Ó... À um irmão... Vai... Serra aprendeu nova magia? Bem, o bom é que o Saladino tem mesa de gelo Mas acho que isso aqui não vai funcionar aqui No marmo Ah, pássera que está acontecendo Não, não, não. Não, 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 não. Oh, já tem uma igreja aqui. Ai, vai dar uma força aí que... Agora a arma não está mais amaldiçoada... Vamos ver o que tem na loja de armas. Vamos ver o que tem na loja de armas. Vamos ver o que tem na loja de armas. Vamos ver o que tem na loja de armas. As únicas ervas que estaram aqui na vila agora são aquelas que nós crescemos nós mesmos. Aqueles caras ruins levaram todo o resto. A cidade de Porto de Trados está na base da montanha Pirouro. Você tem que seguir um bar para ir para qualquer lugar. Vamos ver o que tem na loja de armas. Vamos ver o que tem na loja de armas. Uma pedra que repele aos monstros. Vamos ver o que tem na loja de armas. Não posso comprar essa aqui, mas o Alistair já tem magia aqui. Vamos ver o que tem na loja de armas. Não posso acreditar que o exército viria de lugar nenhum para montanha assim. Isso mostra como o mundo está se tornando uma merda. Cruzando essa ponta e se pensa que você quer ir para trás da casa do chefe, no topo da colina. Vamos bater um papo no chefe. E ai chefe, bem vindo viajantes. Eu não recomendaria descer a montanha neste momento. Cardosa construiu uma guarnição no pé da montanha. Você pegou uma hora ruim para ver aqui. Por causa de Cardosa, nós não podemos descer e vender nossas ervas. Mas a cidade vai ser carruinada desse jeito. Opa, posso pegar? Posso pegar? Ah, vai pegar. Posso pegar? Marca não, velho. Marca não, velho. Mas ainda não estou no grupo que posso usar a santa, certo? Mas ainda não estou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Na fala, o Império de Cardoso colocou os piratas para nos perseguir, mas vamos ver aí o que a gente vai fazer aí no próximo episódio, então até lá, tudo de bom e fui. E aí